Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gugu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui, o vídeo falando sobre Summoner's War, lembra que se eu não me engano, se eu não me falha a memória o último vídeo eu simplesmente falei pra vocês que ia fazer um vídeo sobre pegando o Verde Rail e algumas runas que eu já tinha talvez, talvez, bem talvez, eu ia criar runas pra ele, porque estavam faltando runas de Vaillant e runas que eu precisaria colocar no Sigmarus, porém eu nem lembrava mais do Sigmarus, cara, isso que é foda, velho, foda, velho Mas, né, eu vou ter que até mudar meu time de dragão, porque, sabe como é que é, né, bicho, vou ter que mudar um pouquinho A ideia era também, é, ter as runas ali do próprio Teomars modificadas, né, e assim, com base nas runas do Teomars olha só que delícia, é, aqui falta, óbvio, falta umas 6 estrelas aqui, mas assim, se eu pegar pra administrar o Teomars, ele tá full 6 estrelas, né, full até, né, dano crítico, muito legal, ataque aqui também, eu não, não sei que ele, eu não, gente, eu não, desculpa aí, mas a questão de velocidade dele eu não curti muito ele pra velocidade, é uma coisa que eu não sei, cara, então assim, taxa, dano crítico, ele, cara, sei lá, tá, não sei se tá bom, entendeu, do jeito que tá aqui, mas, claro, falta aqui o dano crítico mesmo, falta aqui uma, né, e até se eu pegar uma, uma runa de Vaillant, boa, né, pra colocar, no meu Verde Raio, né, cara, porque assim, das de Vaillant que eu tenho aqui, cara, gente, seria, tipo, essa daqui, porque essa daqui é a velocidade e taxa crime, mas subiu muito o HP, cara, sério, subiu muito aqui pra 500, pô, tinha que ter subido aqui a taxa, né, cara, porque o Verde Raio, ele serve pra taxa crítica, então, como aqui tem 4 e aqui tem mais HP e tem 5% taxa crítica, esse seria o Verde Raio qualquer que, né, que eu fique vivo, né, na partida, pra, ao menos, pra, pra questão de Vaillant, né, já que, é, em refletir, que é Revenge, o que que eu tenho aqui pra ele? Tem aqui taxa crítica, né, em 10% e uma runa aqui de 5 estrelas, né, então eu teria que comparar uma runa 6 estrelas pra uma de 5, mas primeiro eu vou fazer todos os 7 Vaillant, depois eu tiro e vejo que aqui dá pra colocar de Revenge, né, no o meu personagem lá, até algumas runas foram retiradas daqui, né, questão do do das runas que vieram pro Teomars são as melhores que eu tenho pra questão de ataque, pelo menos cara, eu não consigo fazer milagre com as runas do Teomars, tá, então, cara, meu Teomars tá assim e é o que tem é o que tem pra hoje, entendeu não sei se tá bom eu acho que aqui, por exemplo eu não sei se aqui cabe um ataque porcentagem na runa de vida porque às vezes, que nem eu sei que aqui não tem ataque porcentagem na runa 3 ela não aceita, entendeu na runa 3 não aceita ataque porcentagem então talvez aqui na DHP também não né, eu não sei, pessoal, eu não sei eu sei que aqui nessa flat pode vir outra coisa infelizmente não veio, né, meu bem então aqui, tipo, esse ataque aqui poderia ser taxa crítica entendeu mas é o que tá, ó, dano, tá bem aqui defesa, cara, não tem o que fazer, então é isso aqui então meu Teomars tá assim tá ruim? Tá, existem Teomars melhores cara, gente porra, existem, né, cara, você vai ver aqui o Teomars do pessoal aqui, ó eles estão feitos de speed, entendeu então eu queria deixar isso bem claro pra vocês tá demorando pra carregar essa porra, né cacete lembra que tá demorando pra carregar é uma merda, é mesmo, né é um cacete, né, cara vou deixar um comentário aqui do meu ah, não tem aqui, eu não sei vamos ver aqui se dá pra ver as runas aqui, né mas, cara, sabe como é que é, né, cara travação do cacete é assim mesmo então o cara colocou o Will, ó mas eu ataco muito mais ataque do que o meu aí eu ataco o speed dano crítico e ataque aí aqui provavelmente uma runa 6 estrelas, ó ataque, ó, ataque porcentagem do cara tá foda aqui pra mim opa, aqui, ó viu, ó, cabe ataque porcentagem então na minha DHP, porra gostaria muito que tivesse ataque porcentagem, cara só que, gente é difícil, entendeu, ó essa velocidade tá ótima mas, assim, é um cara que fez pra velocidade, entendeu esse ataque de 1200 aqui tá sensacional, cara gostaria muito, né de fazer isso comparado com as runas desse cara ali, né todas ali tipo, o que tiver de ataque ó, 16% mais 17% aqui deu 32% deixa eu ver se tem uma jogada aqui ó, aqui deu 58% cara, 58% de ataque, velho mais 163, vai e tal se eu for comparar com o meu, teu mais, né não é que tem outra os caras, é Violent Will eu já percebi meio que isso interessante, que é interessante ó, todos tem mil mesmo aqui o cara fez de HP sabe, meu Deus, por quê? por que você faria de HP? não faz sentido, né mas tudo bem então, assim o teu mais dos outros caras tem mil aqui de ataque talvez porque o meu telhado 35% eu sei, eu sei, eu sei, eu sei eu sei, eu sei, eu sei mas aqui realmente falta nos atributos aqui ó aqui ó S50% aqui já cobra aquele do sub status das pessoas não tem velocidade né infelizmente aqui não subiu muito tá, aqui não subiu aqui ó, taxa crítica não aqui o dano crítico tá baixo aqui é o que dá pra fazer hoje aqui não fazia falta uma runa aqui de 6 estrelas realmente falta e aqui podia ser um ataque porcentagem mas assim, meu teu mais eu acho que tá muito bosta tá fraco pra cacete mas cara é o que dá pra fazer então assim é isso vamos lá então não é aqui é aqui ó o que que acontece aqui pra mim pegar o verde raia, galera né simplesmente faltam é é missão especial de 10 dias né, cara abriu hoje o número 10 aí eu já tinha feito tudo falta o último ó evoluo o monstro para 4 estrelas só faltou isso ó tá aqui ó 69,70 daí eu vou colocar as runas nele tudo vou colocar as primeiras runas mais fortes que eu tenho de Violet e depois eu vou colocar as runas de revende mesmo ali pra ver né, testar e tal e talvez vou comprar, vou vir aqui o runa de Violet que eu sei que ele é um, né, um personagem cara, cadê o bagulho de fusão aqui ó, criação né, cara eu vou ter que vir aqui ó, runa alta eu vou ter que selecionar a runa aqui que é Violet que é o que eu quero né aí depois é selecionar a runa de revende né porque Violet, cara agrega um monte de personagens que eu tenho ali, entendeu Violet, tipo, é o futuro, tá ligado mas ele é mais ou menos isso, né deixa eu até selecionar pra ver se eu tenho aqui pedras pra fazer isso ó, 500, ó, 900, beleza é, que se todo mundo sabe, cara isso daqui, mano gasta muita pedra, velho isso daqui gasta muito tipo, seria, aqui ó teria que ficar com 400 aqui também ficar com 220 aqui, pra mim ver só que assim, é, revende seria mais fácil só que tem um problema ah, você quer uma revende de uma determinada né, se faltar lá ah, você precisa de uma determinada pedra de revende sei lá, você precisa da 6, entendeu ah, 6 eu não tenho boa e quer a 6 a 6 realmente não vem aí é foda, entendeu é foda mesmo, cara então vamos lá, sem mais delongas aqui vamos fazer o vamos na melhoria porque opa, não é a Cassandra é a Cassandra não é a Cassandra daqui pra Antelivar não uso mas ela tá aí jogada coitado tem uns personagens que aqui eles vão ficando jogados mesmo aqui também tem que melhorar ó, o Cooper eu já podia aqui é o Cobra, né aqui eu podia ter pego as melhores zonas dele já tem o Dano Gray aqui eu tenho defesa pra caralho é o cara, é o que eu consegui até hoje com ele aqui, cara entendeu então assim, tá direito de tudo que tem defesa e tal não é o melhor Cooper né, mas tem defesa pra caralho mas cara, ainda falta eu vou pegar o level 40 com ele falta o parto disso daqui cara, é eu não me vejo eu não tenho como fazer algo mais pra um personagem assim ah, mas por que você não me vejo nele e tal porque cara, teve pesaço, entendeu e eu sei que tem outras combinações tem outros personagens, sabe que nem o Echir o Echir aqui é o FUHPzão, cara entendeu aqui também é o FUHP sabe, tipo as runas que é o FUHPzão aí ó, 6 ó, HP pra caralho aqui tem um aqui é de HP mas dá pra melhorar aqui tem outro aqui é de HP eu dava pra melhorar também e aqui também ó que tem que tirar isso daqui porque eu não tô aqui pra ele mas fazer o que cara é o que tem pra ele no momento, entendeu meus personagens de PVPzão que cara, eu sei eu vou ter que ir fazendo os runas eu vou ter que ir jogando as runas dos seus personagens, tá então assim, me julguem minhas runas tão ruim tá, não sabe fazer runas cara, deixa eu formando deixa aí vai fazer um ano que eu jogo essa porra mesmo quando tiver 3 anos talvez ó esse daqui que eu não me cheguei nada tem os personagens cara, que precisam pegar leve que precisa pegar mais estrelas etc, etc, etc tem que roubar teu time pra ficar 6 estrelas cara, tá se tiver um evento transforma o personagem em 3 estrelas aí eu vou lá faça, belezinha mas hoje vamos tentar aqui pegar o verde rádio que vai entrar no time de fogo provavelmente que eu tenho que tirar um personagem lá sei lá cara eu tenho personagem mas ele é personagem pra... não é pra PVP né ele é um personagem que eu vejo pra fazer uma paixão talvez fique melhor do que o próprio bareta o pessoal vai falar ai meu Deus você falou mal do bareta não, eu quero o baretinha tá ali tá quietinho tá lá no lugar dele deixa o bareta lá então, beleza eu vou colocar esses 3 monstros aqui cara, sério? mano o caralho mano o caralho mano ela que tá dando essa porra aqui mano vamos evoluir aqui terminou a evolução aqui né par o Randy é outro personagem muito forte pra quem não tinha personagens 4 estrelas fazer esse torneio mundial mas assim cara eu tô entre as em bem de saco cheio de sumonas eu não tenho essa participação de... ah vamos fazer a GVG hoje ah vamos fazer a o time global ah Gus, mas então se você não tem essa ambição por que você ainda tá jogando? cara eu tô colecionando os monstros aqui agora se eles vão ficar bem ou não eu não sei se eles vão ficar bem entendeu? aqui ó aqui tá mais do mesmo ela tá bem a boca aí eu não encho do reggae ele tá aqui ele fica aqui sempre com os piores as piores né runas aqui que dá pra jogar no personagem entendeu? aqui ó tudo basicão mesmo entendeu? ele fica tipo com o refugio e tal entendeu? ah tá lá no time meu tá lá no time meu sabe? tá lá entendeu? agora eu tô tentando aí entre essas dar uma lapidadinha aqui uma lapidadinha ali aqui ainda falta pra ela aqui uma runa melhor do dano crítico entendeu? o resto das runas aqui tá assim 6 estrelas aqui tá 5 mas cara é o que deu pra pegar sabe? tipo HP e tal dano crítico defesa e eu preciso aqui realmente né cara uma runa bem melhor aqui também 5 estrelas mas não deu pra tirar nenhuma runa 6 estrelas boa forte pra cacete porque cara foi parar no Exxer porque tinha muita vida então acabou de parar no Exxer só que essa daqui é o combinho né cara ele ignora a defesa da galera e cara vou ter que deixar level 15 essa porra aqui pra tá dando pra cacete deixar ela upar então assim assim que abrir algum evento cara pra pegar esses monstros e deixar um monstro 6 estrelas esses esses próprios monstros aqui é que tão aqui ainda 4 estrelas pra 5 estrelas eu vou subir eles de alguma maneira aqui né cara meio que lentão assim vou dar uma subida e vamos ver que vai rolar entendeu? não dá pra deixar ele sempre assim também ah faça um bicho desperte o monstro de fogo né cara vou fazer a mesma coisa também entendeu? então vamos lá pegar o Verde Heil eu vou montar as runas do Verde Heil pelo celular né não vocês não vão ver as runas que eu vou fazer nele só vou fazer as skills deles ali as habilidades até upar a habilidade que é pra entre essas upar né cara então tá aí você vai poder coletar o Verde Heil aqui uma vez só não pode fazer mais ele vai pra pro evento ali né cara finalmente terminei aí aí tem esse negócio que ó evento boa evolua um monstro para cinco estrelas né cara tem aqui ó depois que você pegar ele você tem a chance de potencializar e evoluir os monstros né cara ó número de missões completadas 13 eu não sei aqui mas é um bom programinha você vai dar a cada cinco missões que você completar então assim eu posso pegar duas beleza peguei um peguei dois e assim que eu terminar aqui os monstros para cinco estrelas já vamos fazer esses bônus aqui já vamos potencializar as runas aqui isso daqui é o de menos cara tem 20 dias aí pra fazer esse negócio então dá pra voltar aqui pegar mais dois pergaminhos cara esse daqui esse daqui do evento bônus é mil bosta pergaminho pra mim não é um problema é uma solução certo então eu acho que vai vai ser direcionado pra cá aqui ó seis dias tá aqui ó como eu tive um presente qual que é o presente ele pegar esses cara aqui mesmo eu vou deixar ele tunado né o que acontece aqui ó é ele já veio pra cá aqui ó o que acontece ele tem aqui as habilidades cara então assim ó ataca duas vezes e tal o dano beleza aí aqui ó é aqui cara é um problema o que acontece ó é dá um super soco né as chances de acertar um golpe crítico aumenta em 30% tá ligado aumenta em 30% aí aqui vai aumentar o dano 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 só que aqui é só uma rodada de recuperação nessa habilidade quando ele desperta cara ele ganha a passivo né esse efeito não afeta os efeitos semelhantes efeito atuário diz não é a lenda mas assim quando ele ele o que acontece aqui ó ele perde uma rodada de recuperação né só que você dá um soco ataca de acertar um golpe crítico aumenta em 30% tá aí aquele ó ataca duas vezes com o morcego vampiro recupera o hp e recupera o hp em 30% do dano causado no inimigo ah beleza ele dá dois ataques né e não ele dá dois ataques duas vezes com o morcego vampiro e recupera o hp em 30% do dano causado no inimigo e recupera o hp em 30% do dano causado no inimigo ele ataca duas vezes com o morcego ou seja ele dá dois ataques isso eu já vi faz blum né aí aqui é o seguinte as chances de acertar um golpe crítico aumenta em 30% dá um soco né e um ataque surpresa ou seja ele vai bater dois e vai bater um vai bater dois e vai bater um o que acontece esse golpe aqui ele reutiliza a cada três rodadas ele vai utilizar a cada duas rodadas certo então assim é ele vai dar ele ele com essa skill com essa primeira skill aqui essa primeira é onde ele tem a nova habilidade vamos despertar ele aqui já tá vamos já despertar ele aqui e mostrar pra vocês isso ele perde tá ligado uma pelo menos o que o pessoal tava falando aqui ele vai ele cai ali a quer ver a informação aqui o que acontece é é seus golpes críticos aumenta o medidor de ataque em 20% esse efeito não afeta a habilidade maior maior do seu leito beleza o pessoal tava falando aqui é é dá um super soco em um ataque surpresa as chances de acertar o golpe crítico com esse ataque aqui aumenta em 30% e ele vai atacar esse golpe sempre é a cada três rodadas o pessoal falou que é bom deixar sempre três rodadas para não diminuir uma rodada porque senão o que acontece é ele vai atacar aqui são dois ele ataca duas vezes ou seja ele dá um ataque da verdade entendeu ele recupera a hp dele só que devido a essa passiva até tem uma aqui ó mas mas até essa passiva aqui ó todo o golpe crítico ou seja aumenta em 20% então assim aqui ó esse ataque aqui ele tem chance de dar tipo cada ataque tem 20% né de vai aumentar 20% então seriam 40 só que as chances de acertar uma com essa daqui são mais 30% as chances dele então o pessoal fica falando assim ah mas se eu colocar ali menos uma rodada de recuperação o pessoal fala para não upar porque se eu perder uma rodada aqui ele vai atacar dois morceguinho e vai usar essa daqui de novo daí o que acontece ele pelo que eu entendi o pessoal explicando eu não sei se isso é verdade eu vou ter que ver o vídeo de novo então assim galera não upem não deixe ele full skill eu vou lá ver o vídeo de volta não deixe ele full skill porque o que eu tinha entendido aqui era o seguinte se você ataca duas vezes então você recupera se cada ataque sair crítico né você recuperaria 40% da tua barra de ataque 40 aí se você puder atacar de novo cara você com 40% você vai dar um golpe aqui e a chance de acertar um golpe crítico que aumenta em 30% então assim não tem nada a ver o pessoal fala assim ah ele vai tirar dois ataques ou seja o que acontece quando você ataca uma vez só ou seja em vez de 40% porque são três rodadas para usar essa skill aqui então você vai upar aqui é 40 aí mais 40 vai dar 80 né aí na terceira rodada você vai ter essa skill de novo o que daria aí 100% para aumentar sua barra de ataque mas provavelmente é óbvio que você vai aumentar muito mais do que isso daqui então o que acontece nessa situação aqui você não usaria a primeira skill né você não usaria aqui então seria você tem que pensar assim ó é 20 e 20 ou seja 40 então você só teria 20 aqui né porque essa skill aqui eu estaria ela teria uma rodada a menos né e tendo uma rodada a menos ela vai atacar você atacou uma dessa duas dessa e uma dessa duas dessa e uma dessa então você sempre vai perder ali 20 por cento por causa da possível entendeu só que eu meio que fiquei assim falei cara é que assim é será mesmo que essa rodada negativa aqui vai dar diferença né tipo porque aqui a chance de acertar um golpe crítico aumenta em 30% eu não vejo aqui diminuindo essa daqui porque esse daqui ataca duas vezes se saiu crítico são 40 40 por cento e mais 10 daqui são mais 20 por cento daqui né são 50 por cento seja o cara bate uma dessa e uma dessa daqui aí ele vai bater mais duas dessa daqui e uma dessa daqui de novo entendeu se aqui tiver full acho que foi mais ou menos isso que eu entendi mas assim eu vou ver um vídeo lá vou pesquisar mais um pouco e não vou mexer nas skills dele por enquanto vou tentar colocar runa nele aqui é a princípio as runas de valid com as runas possíveis de valid que nem aqui ó a velocidade é bom pra ele é legal mas cara essa daqui tem taxa em 5% é maior do que essa daqui né só que dali ganha velocidade então posso fazer assim ó vamos gravar essa daqui temporário aqui eu não tenho muito muito o que fazer eu ia gravar essa daqui acho que não velocidade velocidade HP res não tem muito o que fazer aqui porque todas essas daqui nenhuma tem taxa é uma defesa HP a velocidade não tem HP ó ataque res e de HP res defesa daqui tá mais 9 a única diferença que é uma estrela né como vocês podem ver ó ó então vamos gravar aqui também é que vou terminar e arrumar eles aqui para vocês verem ó velocidade defesa é bom se vai sem taxa crítica né cara e aí a graça em prisão mas aqui ó como tem velocidade eu vou tentar pegar velocidade ó já aumentou 30 da speed aqui ó e aqui que vai ser foda mano porque assim aqui dá dano crítico HP 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 velocidade posso roubar essa de HP porque eu preciso colocar e ele tem velocidade ali e não tem nenhuma que tenha taxa taxa crítica tem aqui ó no aqui ó no Bela que o Bela não precisa mesmo enfim HP ó tem velocidade aqui ó se essa velocidade subir mais que a do Bela fechou cara e aqui HP HP taxa e res aqui HP precisão não precisa precisão dando crítico não precisa dando crítico aqui ó e eu estaria roubando essa daqui do Bela e dando essa outra runa aqui para o Bela as duas são HP né um HP ataque taxa só que aqui tem velocidade né cara entendeu olha o que que é interessante aqui não é isso que é interessante aí é defesa defesa é taxa velocidade né cara é sempre assim cara é taxa crítica é seria bom colocar ele aqui de HP se os subs fossem bons mas assim cara vai ter que gravar essa porra aí mano né vamos ver aqui agora o próximo ó dano crítico e HP é o ataque defesa é precisão é que tem mais precisão do que taxa né eu realmente preciso de precisão lá no Veromas aqui ó ó ó HP velocidade ó essa daqui da colin é outra runa também que eu posso colocar essa daqui na colin a colin que se foda lá usar vire-se ela só serve para curar mesmo e essa daqui ficaria como velocidade né que ele ele realmente vai precisar de velocidade aqui tem uma de taxa crítica também rede defesa taxa crítica 8 muito bom aqui realmente precisaria de taxa crítica mesmo taxa crítica 3% de defesa não acontece tirar a velocidade de HP res ó essas essa daqui realmente é ideal velocidade taxa crítica porque daí eu não precisaria mexer aqui nem mexer aqui que tem 14 de velocidade taxa crítica 5 né que é 5 estrelas essa daqui também 5 estrelas gostei eu quero velocidade taxa né qualquer um que o pequeno tá no lucro entendeu e não menos importante né ó velocidade ataque precisão precisão ataque todas estão na colin ó taxa crítica aqui de novo ó mas aqui tem velocidade né cara que é bem importante pra ele aí estaria sobrando defesa defesa ó HP a precisão aqui em cima aí já não dá pra mexer ó defesa aqui velocidade beleza taxa crítica só que aqui tem res né cara aí putz vem coisa de su... bem runa de suporte que é dele né cara velocidade ataque precisão defesa é aqui eu posso apelar pela os dois são de HP né cara essa de velocidade aqui realmente seria bem melhor pra colin né cara eu acho pelo menos eu deixo de velocidade e ataque pra ela precisão também né mas é que eu não posso esquecer que tem também aqui as runas do... eu tirei alguma da colinca nem sei acho que não né não não agora seria as runas do elemento aqui né o que que eu posso apresentar aqui vamos dar uma aplicar foda-se foda-se beleza o que seria o que aqui ó só que tem um problema aqui ainda não tá ok então eu posso até melhorar amanhã então eu posso até melhorar amanhã pra ganhar o bônus do dia e não sei o que aqui então ó aqui tem velocidade e taxa isso é o x da questão aqui tem 9 de velocidade e 10 de taxa aí aí eu coloco essa outra aqui no passanin que tem HP e taxa e foda-se no passanin eu não tô usando ele ele não é importante então eu posso deixar isso daqui só pra fazer um mix aqui né não necessariamente ah você vai colocar isso mesmo não aí aqui a velocidade HP ó mas aqui já tem taxa, HP, ataque, velocidade só que essa daqui tem um problema né ela tem velocidade e taxa e aqui vai dar mais né cara vai dar dois diferenças mas essa dali que ela realmente porra despedir pato aqui e despedir cara teria que ser essa daqui porque tem mais taxa ó essa daqui não tem nada de taxa HP é o de menos cara e porra seria velocidade né porque uma estrela quando tiver mais 12 ó quando essa daqui quando essa daqui tiver mais 12 eu até vou melhorar essa daqui mas não quero ver mas enfim eu vou deixar aqui também ó porque daí digamos acabaria aqui ó vamos gravar ela aqui só pra né whatever tanto faz vamos ver as outras aqui ó o que tem de bom aqui aqui eu posso trocar outra olha a defesa pam pam olha olha HP velocidade e taxa só que essa daqui já tá lá no não dá pra dedar essa daqui essa daqui essa daqui já tá no uma bicho forte ó essa daqui tá bem a cara da verde reino né mas deixa eu ver o que tem aqui ah não essa daqui ó tem velocidade aqui vai pegar mais speed aqui na certeza dano taxa aqui olha tá olha essa daqui também né opa olha essa outra aqui taxa dano é legal não mas só pra não desmembrar muito né cara olha a velocidade dele cara velocidade tem que ocupar pelo menos um level mano essa porra aqui mano sério mesmo eu vou ficar muito puto mano muito puto não vou tirar essa daqui de velocidade velocidade de 4 essa daqui também da velocidade de 5 porque eu já vou perder velocidade por causa dessa daqui ó certeza hum aqui tem dano e taxa né e aqui tem aqui velocidade e taxa de HP nossa bem melhor mesmo bem melhor cara porra mano essa daqui vai ter que ficar daqui é essa daqui é HP dano e taxa meu deus né e aí daqui tá acho que ele tem 12 caralho então tá né aí aqui eu acho que não tem nenhuma ali eu tô aqui crítico pra variar defesa dano crítico não aqui não vai ter nenhuma tá nossa que porra é essa de HP aqui tá maluco vamos ver essa daqui eu acho que também não tem nenhuma contextualizar cara essa daqui é defesa mesmo velocidade de defesa e ataque é que tem velocidade mas lá cara essa daqui também não vai ter como tirar a velocidade é velocidade HP 5 de velocidade ataque defesa ó defesa e taxa dano 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 HP e taxa 7 é não tem como tirar né aqui aqui cara pra HP precisar um dano eita velocidade de ataque precisão é ó tem velocidade aqui também tem esse pontinho 1000 de velocidade ele não precisa ser tão raro então vai com ela aqui ela precisa ser da HP né é não tem mais nenhum a única dúvida ficou aqui querendo ou não ainda tem tem um HP tem uma cidade ali seria tirar essa daqui né por causa da taxa de 5% que aqui não tem mais nada ou essa daqui também que não foi nem ocupado né velocidade taxa de precisão e dano e 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 o que tem aqui no nosso não tem nem a taxa crítica a velocidade de defesa dando precisão é não tem nem tem que ser esse daquim o que teria ali na 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 violet velocidade taxa conta dano na taxa de hp é o que dá para fazer agora e aí eu vou ver o vídeo do cara falando para não totalmente o seu valor errar é porque eu não entendi né cara mas assim gente veja esse vídeo é porque nem eu entendi e aqui tem que ser uma revente é que assim como eu não uso esse bicho fica ele vai ficando assim que eu vou me largar e aí eu quero fazer cara aí eu todas as bolas aqui ó a hp resa por aí aí ele só serve para ficar vivo o seu fato um e aí e aí e aí olha aqui que é interessante o hp resi taxa a cidade tá chegando aqui ó oi oi tá no crime de taxa crítica eu acho que vou gravar isso aqui vamos aumentar a velocidade que ele é um personagem pra sp a hora é essa daniela a piscina dedo aqui tem aqui também é uma coisa Menos HP e menos velocidade Minha vagabona Vou aplicar essa porra aqui Me arrependo São todos runas bostas Eu sei Vou ter que ver o vídeo do Verde Rio Sobre não upar A skill Porque o cara falou que Interromperia o ganho dele Na habilidade Assim, toda vez que ele ataca Ele recupera 30% E recupera HP Beleza, isso daqui eu entendi O problema é que Se você diminui Aqui ó, rodada de recuperação Se você diminui Uma rodada Essa skill aqui vai utilizar em duas rodadas Então aqui Você faz 20% Então você faz aqui 40 Aí você faz mais 40, são 80% Aí você vai fazer 80% E daí aqui você faria Tipo 100% Porque você usaria só essa skill aqui Só que assim não Aqui você vai usar duas E daí vai entrar essa daqui Então você tem 10% a menos Porque essa daqui só dá um golpe Entendeu? Acho que eu entendi Que é mais ou menos Por conta disso lá Mas eu vou ver Se der o motivo Eu também não tenho interesse nenhum Ele só vai servir pra isso Ele não vai servir pra dano Ele é só pra dar mais Velocidade no time Entendeu? Aí eu vou ter que upar aqui Os outros personagens Pra 5 estrelas Esse cara aqui Também É um que deveria estar Full runa Mas eu O Aman O Aman Sei lá Os cara O Violent Taxa crítica Também Eu pensei que ele seria Arrumado com um monte Dessas daqui Que era um monte de Blade Eu não sei porque Eu penso isso Que eu não era Eu penso isso Caralho 50% É mesmo Cara Com esse problema Deu aqui mano Cara Deu 41% Isso porque Essa runa aqui Tá um cocôzinho Sério Essa runa aqui Tá um cocôzinho Essa daqui Eu vou ter que rezar Pra dar certo Essa daqui Tá mais dois Essa outra aqui Já tá fechada Essa daqui Também Já tá meio É Já tá fechada Então assim Né Essa daqui É só porque Dá velocidade Mas essa daqui Futuramente É óbvio Que eu vou ter que trocar Porque né Vou precisar de um De um sub Aqui Melhor Aqui Eu nem tenho Uma possível chance Cara Mas eu não vou upar agora Qual que é o potencial Que eu posso Fazer disso daqui Ih De dois em dois 5 Caralho Sério Fodeu né Vai subir De dois em dois Aqui a porcentagem Não vai ficar 100% Aqui Pro momento Cara Sei lá Acho que uns 70 Vai chegar Aqui É ruim Porque o bicho É de ataque Mas Vamos ver Que vai dar Cara Vamos ver Vamos ver Que é o porcentagem Speed Vamos ver Se né Vai conseguir Ficar vivo Aqui também Eu preferi Velocidade De defesa Aí meus queridos Só senta e chora Aqui se vier Aqui não vai vir Mais HP Porque tá aqui Eu como subo Então já me fudi Aqui Aqui não vem Mais nada Aqui pode vir Uma taxa Ou um dano crítico Aqui esse ataque Aqui é um ataque De fudido Mas eu torço Pra que venha Uma HP Porcentagem Aqui também Tem que vir Uma HP Percentagem Pra poder equilibrar Mas tem precisão Cara Essas runas aqui Elas não vão ficar aqui É só pra mim ter Uma noçãozinha melhor Ok Então era isso galera Forte abraço Aí Tá aí pronto O verde rale O verde rale O verde rale Aqui ó Você ganhou recompensa Vamos ver se aqui Vem alguma coisa Tem a Do bônus Que vem de bom Com coisa Eu já vendo Então diz que É pra vir uma runa boa Aí Tadam Cara Nemesis Ah tá Precisão Taxa Dano crítico Cinco estrelas Medidor de ataque Quatro cento pra caralho Ah tá Você aumenta Até ganhar mais medidor de ataque Que bosta Só pra vir cinco estrelas Vou ficar Essa outra aqui também É a mesma coisa O jogo tá dando runa Randomicamente Nossa senhora Precisão Eu não acredito com velocidade De precisão E ela é uma de precisão Podia ser de HP Mas vamos ver até Que eu resolvo jogar fora Aqui é pra recuperar O que eu gastei No personagem Então era isso galera Se você gostou do vídeo Do verde raio Torcemos aí Pra que você também Faça a coisa certa Veja o vídeo aí É Como É O pai O verde raio Né cara Eu já tô procurando Aqui no No youtube Aqui Que né Né Como é que é Pra fazer O O verde raio Beleza O vampiro Del fuego Se vale a pena Não A princípio O cara Não vale a pena Upar as skills dele Porque ele só vai servir Pra Pra pegar Speed Então serve pra isso Eu vou tentar lá Entender mais ou menos É sério Eu vou tentar entender Mais ou menos É Como que funciona Esse Essa situação De upar Aquela skill ali Só Pra Nada Tipo assim Eu não entendi direito Então Essa skill do Do verde raio Aqui Cara Tipo cara Eu vou aumentar o dano Mas e tá E daí Aqui também Tipo cara Por que que eu quero mais dano Num bicho Que não dá dano Entendeu Não faz muito sentido Pra as skills dele Cara Aí se essa Rodada aqui Porque ele só vai servir Pra atacar os bichinhos Entendeu Ele não precisa dar dano Ele tem que dar critical Dar critical E upar A barra de todo mundo Essa é a ideia dele Essa é a ideia dele mesmo Entendeu O verde raio No time Só serve pra upar A barra de Né De todo mundo Agora Esse negócio De utilizar a rodada Seria mais ou menos isso Ataca duas vezes Com o morcego vampiro Então se ele ataca duas vezes Ele lança Daí Tchum Tchum Ou seja Se cada ataque subir Acho que seria mais ou menos isso Posso até Colocar ele Numa batalha Aqui Só pra testar Vou tirar esse cara Aqui agora Não preciso mais Essa porra Vou colocar ele aqui Eu não vou Nenhum Paz As runas dele agora Foda-se Só vamos ver aqui Pra ver se dá pra entender Mais ou menos Tá ligado E é isso Se você gostou do vídeo Curta E se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui Vou deixar rodando aqui A última Última batalha dele Só Só pra ver Qual que é do esquema dele Aí cara Se bem que eu acho que vai morrer Na primeira rodada Eu não tô suspeitando disso Tipo Se ele sobe Né Três rodadas Então Ele subiria Sessenta por cento Ó Ele usou uma skill normal Que é da terceira rodada Então Ah tá Legal Ó Viu só que ele já né Ele subiu de todo mundo Ele Ele deu um ataque Deu outro Eu acho que eu entendi Então Não é por ataque Ou seja Ele vai ter que usar Três vezes a primeira skill Ó Aumentou o medidor De todo mundo Beleza Ele serve Ó Já morreu Já faleceu Mas assim Ele serve pra fazer DG Ele serve pra isso dali Então assim Não up Essa dali Porque pelo que eu entendi É bem isso Então Ele aumenta em vinte por cento Então você vai ter Vinte Quarenta Você vai ter assim Sessenta por cento Pra ele usar o outro E o passou a vinte Porque senão O que ele vai ficar fazendo Acho que eu entendi Ele vai Bater a primeira skill Aí ele vai encher a barra de todo mundo Vinte por cento Aí ele vai bater a primeira skill De novo E vai encher a barra de todo mundo Vinte por cento Aí ele vai bater a primeira skill De novo Vai encher a barra de todo mundo Mais vinte por cento Só que tem um porém Né cara É Quando ele bate Uma porrada só Na skill lá Ele também Porque tem trinta por cento De chance Daquela skill Da crítico Ele aumenta em trinta por cento Então assim A pessoa aumentar A habilidade dele Ou não Pra duas rodadas É que assim Ele vai usar Ele vai upar quarenta Cara Vai dar na mesma No final das contas É porque O que eu entendi Que o cara aí Cara Eu acho que no final das contas O Verde Raio Vai dar na mesma Porque assim Ele vai usar Três skills Do mesmo jeito Só que como são dois hits Tem chance do primeiro Dar crítico E o outro não Só que o outro lá Aumenta mais trinta por cento Cara Dele dar crítico Entendeu A segunda A segunda skill dele Por mais que seja um tapa só Que é um soco Na verdade né Por mais que seja um soco Só Entendeu Então esse um soco Ele vai aumentar A barra da galera Vem Pelo menos foi Foi isso que eu interpretei ali Cara Agora eu vou estar Upando meus personagens Aí Pra tudo Seis estrelas Porque o personagem Estão fraco E as runas Realmente as runas Que todos tiver Seis estrelas Mesmo Que os subs Sejam bosta Eu vou estar gastando Uma fortuna Pra deixar realmente Essas Pra deixar essas Oi Olha lá Cara O louco Ataque Precisa Um HP Oxi Bom Às vezes Né Eu tenho um Que é full Ataque Né Cara Então Pô Podia ser DHP Já colocava No verde Healer Ali Cara Interessante Cara Não é Um Esse time Aqui Cara Ele 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 não é bem Assim Né Cara Tem tipo O teu Mars Ali Pá Mas O dragão 10 Cara Com esse time Aqui Ficaria muito Rápido Né Cara Ó Ele recuperou Ali Da galera 20 Né Ó Critou Ó Critou De novo Tá ligado E daí Ele vai dar Uma E vai dar O soco Pelo menos Acho que é Nessa Nessa rodada Aí Entendeu Ó O poder Do Violet Ó Aumentou De todo mundo Que é como Se ele estivesse Na rodada Como se ele Tivesse atacado Os dois Passarinhos Ó Critou Porque Cara É no final Da rodada Que aumenta Eu acho Que não é Por Por Porradinha Tá ligado Aqui é a hora Que ele morre Ele não aumenta Pelo que eu entendi Ele não tá aumentando Duas vezes Não é tipo Ah Ele deu um crítico E o outro Daí tipo Aumentou duas Entendeu Senão aumentaria 40% Cara O dano dele Não faz muito sentido Isso Tipo Aumentar 40% O O bagulhete Dele Não faz muito sentido Por que Que ele aumentaria 40% Numa porrada Então Tipo Cada porrada Dele Lá São dois Tapos Entendeu Só que São duas chances De dar crítico Né E com 40% Já tá dando Crítico A lazarenta Aqui Caralho Ah São dois Healers Ali Só que Realmente Ali O verde Ele tá Fracote Então ele Poderia Tá ajudando Aí Por exemplo Quando eu Coloco O teu Mars Aí Junto Nossa Mano Tipo Destrói Os bichos Até ali Porque Eu não Entendi Por que Que Por que Que o Sigmarus Morre Esse Lazarento Ele morre Ele não Deveria morrer E ele morre Mas enfim Galera Eu acho Que é isso Curtam o vídeo Se vocês gostaram Descrevam aí A questão Do verde Raio Da última Habilidade Se vocês Já testaram Porque Eu meio Que tô Sem entender Um pouco Tipo Vou colocar O nome Do vídeo Assim É Não façam Isso No seu Verde Raio Entendeu Acho Que O meu As skills Dele Até Poder Entender Essa Questão Essa Dinâmica Dele Né Porque Eu pensei Que não Ele faria Eu pensei Que se ele Ganhasse Um turno A mais O cara Falou Ele ganha 30% De Velocidade Quando Você Não Upa Mas Daí Quando Você Ganha 40 Você Ganha 40% Daí Você Ganha Só 30 Não Cara Porque É 20% Independente Do Dano Entendeu Se Mandou E São Duas Porrada Ele Vai Bater Duas Da Primeira E Uma Da Terceira Entendeu Então Sempre Vai Ser Três Skills Só Que Acho Que A Primeira Mais Chance Dele Conseguir Fazer O Que Ele Quer Né Mas Assim A Última Skill Não Precisa Mesmo A Segunda Skill Dele Não Precisa Ficar Full É Só A Primeirinha Mesma A Primeira Skill Dele Que Realmente Precisa Ficar Full Mesmo A Outra É Uma Passiva Então É Indiferente Eu Vou Ver Lá O Vídeo Certinho Para Poder Entender Mais E É Isso É Forte Abraço Para Vocês Até O Próximo Vídeo E For